E aí, vai, 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 chegue, chegue, venha, esse é mais um episódio da série Serra Talhada, meu canto e meu encanto, e hoje a gente vai falar um pouquinho da Serra do Cigano. Esse é mais um episódio da série Serra Talhada, meu canto e meu encanto, com a produção dele, Alain Eduardo, e as imagens dela, Lica Souza. Não, você é burro, cara, que loucura. Oi, peraí, não é Lica Souza não, é Lá, é Lica Lima. Lica Lima, ó, vocês vão entrar, viu, Lica Lima, com os carros aí atrás. Bom, com a participação dela, LL Lica Lima, ó, sobre esse sol abrasante, calor da desgraça, e essa paisagem maravilhosa, a Serra Talhada, nossa amada e querida Serra Talhada, aqui ao fundo a gente vê o bairro Vila Bela, as margens da BR-232. A ideia nossa é descobrir um pouco sobre a Serra do Cigano, porque não é muito comum se dar um nome desse a um local. A gente tem a Serra Talhada, que dá o nome à cidade, a Serra Verde, Serra Vermelha, Serra do Brabo, é Serra do Brabo mesmo. É verdade, quer dizer, às vezes não. A Serra Grande e tem a Serra do Cigano. Mas quem foi o Cigano? Não sei. Como esse nome surgiu? Também não sei. Foi um grupo de ciganos que morou nas redondezas. Foi um cigano que foi assassinado nessa localidade. O fato é que, desde a infância, pelo menos eu, conheço a Serra como a Serra do Cigano. E é uma serra que é uma paisagem da cidade. É onde você vê o pôr do sol da cidade. Que lindo, cara! E aí você, amigo que acompanha tanto o Farol de Notícias, como o nosso quadro no YouTube, vai lá, deixa o seu comentário e diz como surgiu, quem seria o Cigano, porque Serra do Cigano é um desafio para você. Você pode aproveitar e deixar o seu like, compartilhar o vídeo, fazer com que essa história se espalhe e a gente identifique quem foi o bendito cigano que deu nome a essa serra, que faz parte do cenário dessa cidade. De qualquer ponto de Serra Talhada, você avista a Serra do Cigano. Principalmente durante os pôr do sol, não é? No crepúsculo, no momento em que a junção, não, deixa essa junção para depois. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Mas enfim, se você gostou do vídeo, compartilhe, curta e ajuda a gente a fazer com que o Cigano seja conhecido no Brasil e no mundo. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto